A primeira edição do evento aconteceu em 1998. Eu era reitor aqui do seminário, iniciamos com o objetivo de promover as vocações, de dar visibilidade ao nosso seminário diocesano menor, a gente chama de seminário menor São João Maria Vianney, para todo o sudoeste do Paraná, não é com uma promoção vocacional. Então começamos com a festa da Costela, a primeira edição foi em 98, com 2 mil quilos e meio de carne, isso é todo padrão, como é hoje, depois no ano seguinte já foi para 5 mil, 6 mil, é uma festa muito tradicional aqui em Palmas, as empresas contribuem, compram o kit, o churrasco, distribuem para os seus trabalhadores e nós nunca quisemos deixar de lado essa data social, antropológica, política, que é a data do dia do trabalho, o dia do trabalhador, conjugando o dia de São José Operário. A população de Palmas faz questão de participar da carreata que sai do centro da cidade até o seminário. No percurso também tem a benção dos veículos, seguida da missa no bosque do seminário São João Maria Vianney, que reuniu dezenas de fiéis. Além de ser o dia do trabalhador, nós, trabalhadores, também é um dia de agradecer, né, agradecer pelo trabalho, né, e nós aqui com o seminário, né, tenho dois sobrinhos seminaristas, a gente sempre está prestigiando, né, é uma honra fazer parte desse momento. Oportunizando não só um evento social que é a grande venda de churrasco, maionese e cuca, importantes, mas também oferecer ao povo um momento de oração e de reflexão e, acima de tudo, de pedido, de bênçãos e graças sobre os trabalhadores, trabalhadoras, pela intercessão de São José, como padroeiro daqueles que trabalham. E nós sabemos que o mundo do trabalho sempre, às vezes, é o bem desafiador. Então, estamos aliando nesta realidade a dimensão social, que também são as vendas em benefício ao nosso seminário, mas também oportunizando ao povo um momento de oração e, acima de tudo, de gratidão pelo que temos e aquilo que fazemos. Neste ano, foram comercializados 8.500 quilos de carne, churrasco padrão 2 quilos de janela de costela. A gente está aí trabalhando desde o último sábado, correndo atrás, preparando a carne, cortando, temperando, para que quando chegasse o dia de hoje, tivesse já tudo alinhado para ir para a churrasqueira. A cuca e a maionese também estavam no cardápio e ficaram sob responsabilidade deste grupo. O nosso trabalho, então, já vem se estendendo há mais de 15 dias, buscando as arrecadações, juntando o que seria necessário para o bom êxito desse evento do dia de hoje. Muitos voluntários envolvidos para dar conta de todos os afazeres da festa do Dia do Trabalhador. Essa festa é tradicional por quê? Porque envolve todo o município, envolve todas as pessoas que se colocam à disposição desse trabalho voluntário, para preparar também esses 8.500 quilos de carne, muitas pessoas que se colocam à disposição. São vários dias já que está acontecendo esse trabalho e a nossa cidade de Palmas é sempre, assim, muito bem acolhedora para esse trabalho voluntário em prol do nosso seminário, em prol da nossa comunidade aqui de Palmas. O feriado do dia 1º de maio é muito popular, principalmente no Brasil, e começou a ser celebrado em 1925. Durante a missa, o bispo Diocesano explicou, o primeiro movimento operário aconteceu em 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos. Na ocasião, os trabalhadores reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias.